5ª Marcha, Fifth Gear, está de volta ao Discovery Turbo a partir de sábado, 30 de março, às 20h30, com mais uma safra de episódios inéditos, à 27ª temporada, a série continua a desvendar inovações automotivas com o trio de apresentadores e pilotos experientes, Vicky Butler Henderson, Tiff Needle, Jason Plato. Os três assumem o volante de supercarros, que representam o que há de mais recente em mecânica e design, e pisam fundo para demonstrar as qualidades dessas joias movidas à alta octanagem. Além disso, apresentam em detalhes as novidades da indústria e competem entre si em provas divertidas idealizadas pela produção, cada episódio tem uma hora de duração e, além dos testes de modelos esportivos e das provas, reúne resenhas dos desempenhos, das características por dentro e por fora do capô, e das minúcias que apontam para o futuro do setor automotivo. No episódio de estreia da série, Jason Plato tem a sorte de promover um duelo entre o Mercedes-Benz C63 AMG, um modelo V8 e biturbo, e o Alfa Romeo é o Giulia Quadrifoglio, de motor V6. Jason embarca no carro italiano e chama Tiffany Needle para conduzir o Mercedes. Os dois vão levar seus veículos para a pista e os conduzirão em algumas. Provas que testam a estabilidade, a resposta dos freios e, claro, as potências. Ainda no primeiro episódio, o trio vai avaliar o DS7 Crossback 1 SUV Citroën e submetê-lo a um teste de conforto e estabilidade em terrenos difíceis. Primeiro, os três compartilham suas opiniões sobre o design e as comodidades disponíveis no interior. De dois tanques de água são colocados sobre o DS7 Crossback e seu principal concorrente, o Audi Q5. O carro que derramar menos líquido durante um circuito que inclui uma estrada de terra é o vencedor. A apresentação do LEVCT-X, a versão do século XXI dos tradicionais táxis pretos ingleses, com seu motor totalmente elétrico, também integra o primeiro episódio. Finalizando a estreia, Jimmy Deville vai aprimorar o desempenho de um Subaru Empresa WRX de 2001 com alguns truques de mecânica. Serviço 5ª Marcha, 5th Gear, estreia, sábado, 30 de março, às 20 horas e 30 minutos, classificação indicativa, livre.